Retalha, então você vai dar a cala aí, papai. Eu não faço ideia de onde cai nesse mapa mais. Ixi, eu sou o líder. Passar e liderança, pega aí, velho. Não, não, não. Passar e liderança, ele volta, salto, 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 salto. Não! Vem pra... Piquinho, cara. Tá, tá, tá. Essa é da ponta aqui, né? Ih, já caiu uma galeraça lá. Oh, eu já joguei nesse mapa assim, eles mantiveram o mapa. Esse aqui é igual. Fechou. Nossa, mó tropa. Vocês caem em cima? Tô indo em cima também. O cara já pegou o helicóptero, velho. O cara já pegou o helicóptero como? Tô chegando em cima. Nossa, me cortou na essa, velho. Gente, eu tô aqui embaixo, tá? Tô com o trigo. Tá mesmo? Tô, tô, tô aqui. Bom, é que arma bosta eu peguei, viu? É, então. Me deram um sniper no lugar mais perdoado. Nossa, tem um deite aqui em cima, pa! Nossa, desci! Desci, matei um, deitei um. Arma aqui, arma aqui! Mano, eu sou zelotinha, velho. Eu tenho um problema com... Ah, decolete dois, velho. Tô vivo aqui. Ai, não. Finalizou. Tô esperando eu levantar, que suco. Caraca! Beleza. Foi meio rápido mesmo. Foi meio rápido mesmo. Vamos aqui, ó. Vamos ser critiária, que aí a gente tem um tempinho de pegar as coisas ali, ó. Mano, eu vou bem lá na ponta. Ai, meu Deus. Ih, caiu fora do... Não, tá certo. Beleza. Ih, tô rica já. Ah, peguei a arma que eu gosto. Tem caixa de colete aqui, hein? Tem uma bazuca, velho. Caralho. Ó, caixinha de placa aqui pra nós. Como é que pinga nesse jogo mesmo, retalho? Ah, eu coloquei o quê? Você que fez isso, esse smoke aqui? Foi. Nossa, esse sniper. Peguei uma arma feita de totalmente madeira aqui. Tira o quê? Bambu? Deve atirar bambu, mano. Sério. Ouvi barulho, hein? Tem gente já por aqui. Mano, não dá pra gente comprar umas armas já. Eu tô com seis mil. Nossa, dá muito. Nossa, na casa... Prédio, dois andares. A etária foi de bait. Temos dois caras nele. Nossa, vocês estão não longe. Eu tô aqui, hein? Derrubei um. Tá, o outro salto, óbvio. Eu tenho que te ressalva se você passa. Tomei. Fude a bait também. Ai, gente, eu sou mó zelutinha, velho. Eu não consigo jogar despreparada, mano. Mas aí, eu vou te falar que tu tava munida na grana aí mesmo, a gente moscou. Devia ter juntado dinheirinho e comprado uma caixinha. Também acho, tá vendo? Moscamos. Eu sou conservadora. Você é conservadora nos investimentos, Paula? No COD? Eu sou, mó medo. Eu sou maluco. Eu sou daquelas... É mesmo? Queria, mano. Mas, sei lá, minha cabeça é tão doida que eu fico pensando em todas as possibilidades de dar merda. Ó, tô com dinheiro, hein? Aí, ó. Adivinha, adivinha. Vou tentar dar a volta aqui por fora. Eu matei o maluco no suco aqui. Vamos junto com você. Eu não tenho arma, retalha, só. Ai, pior que eu matei um cara e não peguei as armas dele. Eu troquei a merda, velho. Não sei se eu consigo pegar uma arminha. Tchuto. Nossa, o gás tá em mim. Nossa. Beleza. Ai, minha lojinha foi gasificada, velho. Nossa, minha lojinha, mano. Tem uma perda aqui. Tá, tô subindo. Bora. Mas eu sou mais louco mesmo de cabeça. O cara caiu no prédio em cima de você, Patinho. Em cima de mim? É, no telhado. Tá. E o cara soltou o vento. Nossa, tô vendo vários. Eu posso matar eles no ar? Pode. O problema é matar no ar, né? Tá, entendi já aqui. Surpreta, motherfucker. Ah, eu não sabia que tinha uma escada ali, velho. Tem um maluco onde eu morri, hein? Então, mas a caixa tá... Vamos nela? Vamos, tô nela aqui. Tem que só tomar cuidado com o prédio da frente. Deitei um. Analisei. Tenho mais um no telhado. Machuquei bastante. Aonde? Tem aqui, ó. Nesse telhado aqui, ó. Ah, eu não sei pingar. Não consegue, né? Tô tentando chegar na caixa. Eu queria tanto pegar essa caixa, velho. Ai, Deus, é bom. Bora, agora vai. Bora. Esse pédio aqui tá lotado de gente. Tô com tanto medo de se juntar. Nem é meta, mas mata, né? Camper safado. Nossa, eu tentei, velho. Boa, boa, boa. Matou, matou? Dá pra salvar nós aqui, hein? Mas tem amigo ainda. Humilde. Ganhei colete assim, velho. Você resta os dois ao mesmo tempo? Não, um de cada vez. Matou. Nossa, eu tô pegando fogo. Tá vindo por baixo também? Por baixo tem. Matamos. Seria uma placa, velho. Ah, em cima, em cima, em cima. Matou de cima? Matou de cima? Eu choquei ele. Você consegue descer? Eu te resto enquanto eu animo. Mas eu volto, eu volto. Ele tá aí, cuidado. Matei, matei, matei. Boa, tem mais um, tem mais um. Mais um. Dei colete dois. Voltou. Deitei. Nossa, time! Ah, mais um, mais um. Caralho. Não, era bomba. Tá sim, tá sim. Nossa, também. Olha só. Tem mais? Tem mais? Tem embaixo. Ai, acabou minhas balas. Fica aqui no chão. Fica aqui no chão. Ai, uma vez. Ah, não tinha munição. Ai, agora tem aviãozinho nesse code aqui também, não tem? Pinga aí aonde, a direção. Aqui, ó, no airfield embaixo. O avião, você quer? No meio? No meio? Ah, não, não. Aqui, ó. Galpão. Ou esse fundinho. Hangar aqui, ó. Hangar. Tem um cara da minha frente, já. Nossa, tem uma galera. Vamos matar ele no vral. A pistola. Ai. Ele pegou arma. Um de vida. Eu dei colete 30. Tentando abrir. Me resta. Ai, ai, ai. O cara, velho. Sai daqui. Ele me deu uma coreada. Ai. Ai. Mais um patipe. Ai, ele foi mais rápido que eu no soco. Pô, que vacilo. Ah, agora que eu lembrei que o T tem um negocinho. Tem animações. Ainda dá pra sentar os amiguinhos? Ó, sou eu, hein. Dessa vez eu vou jogar direito. Você tá dentro? Ele foi pelo seu outro lado. Pelo seu outro lado. Pela direita. Ele tá aí. Direita? É. É aí mesmo. É aí mesmo, é aí mesmo. Uh! God. Roubada. Vai ser. Patife. Você? É. É, tá parado. Ele tá parado no spawn. Tá mirando aí. Onde você tá? Ele tá mirando em você. Não vai. Vou esperar vocês, tá? Vou parar aqui. Tá atrás. Correu. Ele tá avançando. Abriu onde você tava. Tá na frente da porta que você tava. Boa. Nossa, o AMG é isso daqui, véi. Você ganhou? Ah, eu peguei o... Ai, eu... Você tava esperando... Nossa, vim de arma. Que legal. Você vem com a arma do Golag? Agora sim. Que legal. Era uma bosta a arma. Mas bem. Tô aqui na mão. Melhor do que na mão, é. Nossa, peguei um bazucão também. Caraca, se aparecer alguém aqui, eu vou acabar com ele. O bazucão é o EP. Eu tenho um amigo que ele só joga de bazucão. O cara fica... Mano, acho que eu vou jogar de bazucão, então eu vou pegar umas cápsulas. Cápsula que fala é... Tá seguro aí? Isso. Tá. Mas tem loot? Acho que não, né? Não. Então... Tem uma caixa aqui. Tá seguro. Eu vou cair no topo da montanha aqui, do vulcão. Caixa de munição, legal, hein? É um bazum. Vai, vai, vai. Meu Deus. Calma, calma. Mano, você veio pulando. Mano, é possível que não tem ninguém aqui. Ó, aqui em cima não tem ninguém. E tá cheio de loot, viu? Então vamos. Pegando de carrinho. Pegando de carro. Cola na grade. É o Ubers. Só não tem balinha. O motorista é um pouco ruim, mas vai dar certo. Vamos chegar. Vai chegar vivo. Fica tranquilo. É aqui? Onde eu tô aqui, é. Tem em cima e tem embaixo. Como sobe agora, são outros que entram. Mas tem uma porta, tem algum lugar aqui embaixo também. Eu tô bem. Em algum lugar, com certeza. Aonde? Não ajudou muito, né? É a missão. Tá de parra. Aqui, ó. É, mas eu tô subindo pelo mundo. Eu achei o patico aqui. Tô aqui. Ó, tem arma aqui. Aqui. Tem uma ML aqui. C4. Tem um helicóptero aqui. Ih, tem um helicóptero esperando nós pra fuga. A gente vai voar? Nossa, que legal. Voar. Olha só. Meu Deus, talvez eu tenha feito... Qual foi? Alguma besteira? Voltou. Apertem o simples. Eu vi lá. Boa, tem até skin no helicóptero. Fala. Fala, você não é kawaii. Respeita. Vocês estão de helicóptero? Tá bom, hein? Eu acho que não cachou. Você me busca? Fala aí, Paula. Aí, vai me matar, eu acho. O que é isso? Tem minigun nesse helicóptero agora? Do lado? Olha aí. Olha lá. Aperta o conto esquerdo, Paula. Conto? É. Eu vou botar de agachar, sei lá. Não, não acontece nada. Ah, não, mas que ela tem que trocar de assento, porque ela sentou aqui na frente. Aqui no meu é C, pra trocar de assento. É. Uou, nossa, tô numa metralhadora. Vamos matar geral? Queria dizer que nosso squad nunca perdeu num helicóptero com arma montada, hein? Tem cara aqui, não tem? Eu tô ouvindo barulho. Tô ouvindo, é mais pra frente, acho. Acho que pra lá. Vai, tô vendo. Eita, porra. Costa, frente. Costa, já no meio. Beleza, tá com vocês. Tô de ladinho. Tem munição. Cadê? Ai, ele tá... Ela esquenta e tem munição. Tá. Achei, ó. Tá aqui. Se quiserem pular em algum telhadinho e pegar os carros de surpresa, é essa hora de pular, hein? Pulei. Eu vou distrair ele, só. Tá aqui, ó. Tá no chão aqui perto. Circulando. Ai, tomei uma snipada! Ai, o cara pulou. Onde o cara tava, mano? Não sei. Nossa, longe. Muito longe. Eu quero dizer que a estratégia foi terrível, time. Eu acho que foi o suficiente pra gente aliar, entendeu? Eu comecei no L6 por causa do Patiq, em 2016, só. Nossa, coitado. Pede desculpa por mim. Acabei com a vida do menino, há seis anos atrás. O menino foi reprovado, reprovou quatro anos na escola. Gente, onde vamos? Oh, se a gente for louco, a gente cair em um prisão bloco ali, hein? Vamos ser louco? Vamos ser louco. Vamos embora. A gente vai ter que ir jogando as saideiras. Prédio central. Prédio central. Duas saideiras. Nossa, tem muita gente. Eu vou entrar na prisão, hein? Tô dentro. Os caras já caíram mortos aqui. Você entrou na prisão? Tô dentro, tô dentro. Ah, não. Como ela morreu? Eu consegui a vida dele. Ah, tu tá mandando tira de todo lado, velho. Matei um. Mano, me falta movimentação. Tô percebendo o que é isso. Falta movimentação, habilidade. Ah, recarrega logo, cara. Essa arma é muito... Cara, minha arma demorou dois anos pra recarregar, velho. Eu vou ficar salvo aqui. Vou ficar seguro aqui pra vocês voltarem comigo. Eu já corri, já. Ah, mas esse aqui volta. Ah, é. Caraca, velho. Que raio. Pega as armas, porra. Nem ferrando. Nossa, que susto. Mais um caiu aqui. Esse não é. Tá legal. Mais um chega no paraquedas. Da onde? De que lado? Ai, meu Deus. Deu colete, deu colete. Vamos esconder. Vamos esconder e esperar vocês. Beleza. Só você e eles. Mas o tipo vai falar... Vai ficar o jogo inteiro esperando nós. É assim que a gente chega em terceiro lugar. Dois mil anos depois. Agora eu vou morrer... Eu vou morrer... 100%. É muito bom. Não, não vai morrer, eu confio. Eu acredito... Ah, tô vivo, tô vivo. Tá certo. Dessa vez eu usei o cérebro, vim direto pra dentro. Ah, mas eu só pego arma sem bala, porra. Meu amigo. Cadê a arma que tava ali? Subiu? Beleza. Pô, já caiu tomando, filho. Que isso? Não! Ai, costinha safado, mano. Meu Deus, cadê a porta desse lugar, véi? Ah, mano, não dá, véi. Retalha, não morre, retalha. Eu não consigo deixar de uma hora aqui, mano. Fui atingida. Fui atingida. Fui atingida. Ficara na hora. 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 A CIDADE NO BRASIL